E aí pessoal do YouTube, eu sou o Gabriel Tech, trazendo aqui mais um vídeo pra vocês Bom pessoal, o vídeo de hoje é o vídeo pra mim tá fazendo aqui a análise do Uctel C8 O aparelho de baixo custo da Uctel, beleza? Pra mim falar se vale a pena e falar de todos os pontos dele De design, câmera, tela e tudo mais E se vale a pena, como eu disse E se você quiser adquirir, eu vou deixar o link na descrição com todas as versões 3G, 4G e todas as cores, beleza? E compra por esse link que vai estar ajudando bastante o canal Deixa seu like e se inscreve no canal também pra estar recebendo mais vídeos como esse E vamos parar de enrolação e vamos pra análise do Uctel C8 O Uctel C8 na sua parte traseira é construído de plástico Um plástico meio que brilhante e também pega bastante marcas de dedo E encontra-se a câmera que é mini saltada, quase não dá pra perceber mesmo Embaixo um flash LED de apenas um tom e o sensor de digitais Mais embaixo a gente encontra o alto-falante que é bem fácil de abafar Que é na parte de baixo, né? Mas tem um som até que bem alto E na frente temos o flash LED frontal E ele é até que bem forte Ele é pequeno, mas ele é bem forte O alto-falante para chamadas O sensor e a câmera Embaixo não temos nada, os botões são na tela E ele tem bordas pequenas, que é na proporção de 18x9 Do lado não temos nada Do outro temos o botão de ligar e de volume Que é apenas de um lado Embaixo apenas o microfone E em cima a entrada para micro USB 2.0 E fones de ouvido, ok? O aparelho ainda é meio arredondado Que dá um conforto na mão E uma ótima pegada O aparelho é sim bonito E elegante Mesmo sendo uma construção de plástico E pelo preço que entrega Tem uma ótima construção sim Na questão tela O aparelho impressiona Por ter uma boa proporção de tela Pelo preço que entrega Ele vem com proporção de 18x9 Encontrada no Galaxy S8 e LG G6 Que está sendo uma febre em smartphones Como o aparelho é de entrada Isso fez com que eu pegasse ele Para poder testar Essa nova proporção de tela E pelo preço dele Quem quer experimentar Essa nova experiência de tela Ou que ter o C8 até aqui É uma boa opção Bem, ele vem com a tela de 5.5 O aparelho não é tão grande assim Mas tem uma proporção muito boa E é uma resolução de 1280x640 Com 320 ppi de densidade É uma tela que vai agradar muito Eu não esperava tanto dessa tela E ela até que me surpreendeu Pelo preço Tem uma boa densidade de pixels E uma boa iluminação Uma boa densidade de pixels e qualidade Você utilizando ele no brilho máximo Você vai conseguir ver o que está sendo exibido na tela Então é uma tela que até que me impressionou Eu não tenho nada a reclamar dessa tela Na parte de processamento O OKTEL C8 vem com um chip da MediaTek O MT6580 Com 4 núcleos de 1.3 GHz E para completar o conjunto Vem com 2 GB de RAM O aparelho consegue se sair bem Em tarefas medianas Como redes sociais Troca de redes sociais Jogos leves Ele se sai ok É para aquele público menos exigente Aqueles que querem um telefone Para muitos jogos pesados Usa o hardware O aparelho não é bem recomendado Ele consegue até que se sair bem na multitarefa Em trocas de apps Que não estão muito tempo abertos Pois o aparelho só tem 2 GB de memória RAM E é o básico O chip dele também Se sai bem como eu disse Para rodar alguns aplicativos Fiz o teste já de desempenho Vou deixar aí rodando Vou deixar o link na descrição E vou deixar passando aí alguns Eu testando algumas redes sociais E alguns jogos nele Beleza? E teste de AnTuTu Benchmark E se inscreve no canal Se inscreva 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 no canal Já sua bateria foi um pouco decepcionante para mim Ele tem 3000 mAh e esperava chegar até o final do dia em uso moderado Em uso moderado você chega perto Você pode chegar até as 4 horas da tarde Se você começar a utilizar as 6 horas da manhã Ele não tem uma boa otimização de bateria Mesmo tendo até uma boa capacidade Chegando no final do dia Você tem que fazer umas duas cargas E a noite antes de dormir mais outra Se você não utilizar ele muito e usar a economia de energia Você vai sim conseguir chegar até o final do dia Eu usei ele bastante com brilho no máximo e para jogos E não durou tanto assim Eu, ao meu ver, se você utilizar ele com brilho mais reduzido Economia de energia e não utilizar ele muito Você chega sim até o final do dia Pois sua tela também tem uma boa densidade de pixels E por ter também A tela com proporção de 18x9 Deve ser isso E por não ter também uma boa otimização da empresa A interface do aparelho e seu sensor de digital É até que bem rápido Me impressionou Pensei que ia ser um sensor até que bem lento Ele não é um dos mais rápidos Mas pelo preço é um sensor digital bem rápido mesmo A interface é meio que o Google Now Só que algumas personalizações de ícones Ele vem com poucos apps pré-instalados E vem com algumas configurações até que legal e diferenciais Como o modo tela cheia Que tem a proporção de 18x9 Que estica os aplicativos Dura speed Que aumenta a capacidade de bateria e desempenho E o smart wake Que você desenha na tela Alguma letra Ele abre um certo aplicativo Vem já no Android 7.0 Que já está bem atualizado Vem para você personalizar os botões Para que lado você quer O botão de voltar para a esquerda ou para a direita E assim sucessivamente E o programa de ligar e desligar Ele vem até com alguns adicionais Bem-vindos para o aparelho Não é aquele Android tão seco assim Ele vem até que com poucos sensores Os básicos para falar a verdade Para as pessoas que não usam muito Os sensores do aparelho Por exemplo O de bússola Para jogar Pokémon GO Ele vem apenas com acelerômetro O sensor de luminosidade E proximidade Apenas isso É o básico para você poder Estar utilizando o aparelho Você que não curte muitos jogos Que usam muitos sensores Ou realidade virtual Bem Para o final dessa análise Eu venho aqui fazer um pequeno resumo E se vale a pena adquirir o aparelho Bem pessoal O aparelho é um aparelho Lembrando É que é um aparelho de baixo custo Mesmo É abaixo dos 300 reais É um aparelho que Se sai Que entrega o O básico mesmo O desempenho Ele consegue rodar redes sociais Jogos leves É Joguei bastante Clash Royale nele Que não é um jogo tão pesado também Mas se saiu muito bem Se sai bem com essa nova proporção de tela Que é o diferencial dele Se sai bem Ele tem 16 GB de memória 2 GB de RAM também Que é o básico Sua tela impressiona A bateria Falta um pouco de otimização As câmeras são bem razoáveis Então o aparelho vale sim a pena Para você que não quer gastar muito E o áudio do aparelho É até satisfatório E é isso pessoal Esse daqui foi o vídeo Se você gostou Deixe seu like Se inscreve no canal Se você ainda não viu O teste de câmera Nem o de desempenho Para você ver Esses dois pontos mais detalhados Vou deixar o link na descrição Se você quiser também adquirir ele Vou deixar em todas as versões De cores E banda de 3G ou 4G Para você poder comprar Comprar ok E é isso Falou pessoal Até o próximo vídeo E é isso Tchau.